E as UTIs de quatro estados estão com ocupação acima de 80% devido ao aumento no número de pacientes infectados com a Covid-19. Vamos acionar nossa reportagem, o Maicon Mendes está ao vivo e vai nos contar justamente quais são esses estados que estão passando novamente por essa situação difícil, hein Maicon? Olá Daniel, olá Adriano, olá a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pelo menos quatro estados brasileiros estão com a UTIs lotadas acima de 80%. Pernambuco, Ceará, Goiás e também Espírito Santo. Ceará e Goiás sofrem com o famoso colapso no sistema de saúde, ainda mais agora com o surgimento de novas variantes como a Omicron e também a Delta. 87% dos leitos estão ocupados. Pernambuco tem 86% dos leitos ocupados e o Espírito Santo quase chegando a 81%. Além disso, o sistema de saúde no Brasil, de uma forma geral, não está conseguindo suprir essa demanda da população que está procurando testes e também procurando hospitais. Porque além da Covid, temos também a famosa síndrome gripal, que é a gripe influenza, que está acometendo vários brasileiros de várias idades. Principalmente os não vacinados ou que não concluíram a vacinação de acordo com o Ministério da Saúde. São dados oficiais do Ministério da Saúde. Além disso, o Amazonas, todo mundo lembra que o Amazonas há pouco tempo viveu aquele colapso no sistema de saúde. Várias pessoas morrendo por asfixia, por falta de oxigênio. Um ano depois, mais uma vez, o sistema de saúde do Amazonas entrando praticamente em colapso. 77% dos leitos estão ocupados. E o surgimento agora com as novas variantes de casos de Covid-19, esse surgimento chegou agora, para vocês terem uma ideia. Há casos de 1,7% de aumento por conta da Covid-19. Nós estamos aqui em São Paulo, que também não é diferente. Eu estou aqui no Hospital Emílio Rivas, na região central. 80% dos pacientes internados aqui, de acordo com o governo do estado, são pacientes que não concluíram o sistema vacinal ou também que não receberam imunizante. Não procuraram um posto de saúde para se imunizar. Esses são dados oficiais repassados pelo governo do estado de São Paulo. Então, a gente mostra que o Brasil está vivendo mesmo um surto de Covid-19 e muitas pessoas que estão internadas ou não vacinaram ou não receberam a dose completa da vacina. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.